A música Crecolante é um dos sons mais visualizados do momento, a música realmente conquistou uma visibilidade gigantesca pelo conteúdo musical que ela traz, desde a lírica e as letras e tudo mais, e até mesmo os artistas famosos que integraram aí dentro do grupo que a música vem, e também a DJs, né, questão do DJW, por exemplo, do funk, o Alok já do eletrônico, então puxou vários públicos, e muita gente tem mostrado as suas reações extremamente positivas e emocionantes junto aí a escutar a música, tá ligado? E dessa vez foi a vez do Piozinho reagir a Crecolante, tá ligado? Dentro de uma live, eu tô mostrando isso aqui pra vocês aqui hoje, então o primeiro link aqui na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação se você quiser fazer react, stories e coisa do tipo, divulgar no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Anjos parece que você chamar lá no e-mail, marcosanjoscontato, arroba gmail.com e o segundo link nada mais é do que o meu contato pra divulgar, meu canal de vlogs na verdade, né e meu Instagram e tudo mais, se você quiser chamar lá também e seguir nós e acompanhar só dá ideia, demorou? Vamos começar com o vídeo Rapaziada, um recado importante aqui pra você que quer ganhar seguidores do seu Instagram, fi vou estar sorteando mais um carro aí lá no meu Instagram, dessa vez mais uma Saveiro que é o carro que mais buga o meu Instagram, meu último sorteio de Saveiro deu 25 mil seguidores para os patrocinadores e aí que você quer ganhar seguidores, se quiser ser um patrocinador desse sorteio mais de 50% da lista já foi fechada em menos de uma semana o link do WhatsApp do patrocinador vai estar aqui embaixo, é só você chamar lá e tem todos os dados e todas aí dúvidas que você quiser tirar lá pra ser um patrocinador desse sorteio preço muito baixo, você pode dividir e parcelar até duas vezes chama lá que vai ser mais um sorteio top no meu Instagram, demorou? seja um patrocinador Rapaziada, vou estar deixando pra vocês a reação do Piozinho aí, tá ligado? que foi clipada de uma live aí depois eu explico melhor pra vocês o que eu achei também, demorou? Cuidado com aquilo que te faz voar Ô louco, cê é louco, mano Mas depois, tira o seu céu Ô louco E o que sobra É só o inferno Cê é louco? Não é possível isso não Não é possível isso não Ô louco, cê é louco Nossa, mano, essa música é uma que eu vi nos stories do Alok, mano Nossa, saiu ela mesmo, certeza, mano E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Eu tô com a cara pra ropa Sou carona, ela tá lutando de curio Droga! Não é possível? Eu tô louco, mano E o cara anda de curio Nossa, mano 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 Viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Molecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar Yeeey Yeeey Passa a visão pros meus Passa a visão pros meus Não precisa morrer Não precisa morrer, fica vivo Falar com Deus Nossa, mano, essa frase Não precisa morrer pra falar com Deus Mano, não dá, mano Essa é a frase mais brava que eu já ouvi no mundo, mano Desde 1900 e... Assiste sem pausar Mano, ouve a música sozinho no seu quarto, mano Mas se quiser ouvir aqui, eu vou pausar, mano Não precisa morrer Pra falar com Deus Espero um pouco, pare e pense Controle com as drogas Que um bato sem direção Uma leva pra rocha Mano, muito foda, velho Muito foda, cara Você é louco, eu já me arrepio umas 10 vezes Mas esse cara aqui é igualzinho Aquele cara lá que é comedor de casada Lá no... No Paris Saint-Germain lá, mano Ele é igualzinho, velho Cara, essa letra é muito forte, velho É muito da hora Eu já ouvi a música, ô chat Eu tava aqui no meme, eu já ouvi, velho Sim, sim, sim É, sim E o pé que enrolou e a brisa bacanamente injuriada Quando a noite enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada Quando a brisa bateu, o convite foi verdade a atenção desviada Não! Perdeu tudo que tinha, famílios, amigos e não tem mais nada Mas tem até dois E o pé que enrolou, ele tava na hora errada Amém, senhor! Visão, visão, Sancho, visão Mano, é isso, visão demais, velho, visão demais Nossa, sujo, sujo Vem, vem comigo assim, ó Pra que morrer, caralho? O bagulho é ficar vivo, senhor Nossa, mano, sabe o que eu tenho vontade? Sabe o que eu tenho vontade? Jogar isso aqui na cara de todo mundo que não gosta de funk Ah, funk é só putaria Não é que é só putaria não, fela da puta É que você só dá valor pra putaria, mano Tem vários caras aí bombando com a porra disso aqui Com humildade, com funk raiz, com funk real, tá ligado? Real funk da veia, mano Ó, pra tu ter noção, mano Eu, eu, eu Meu funk favorito é MC Massinho E dos conscientes, mano Eu gosto daquele Mano, isso aqui é real funk, mano Cê é louco, velho Isso aqui tem que bombar, velho, tá ligado? Tem que ter um bilhão de views Deixa eu ver quantas views tá aí É isso, ó, sete milhões, mano Tem que ter, tem que ter Trezentos milhões de views, mano Isso aqui tem que mostrar pros caras Mano, isso aqui é funk também, fela da puta Vai lá Não, não, eu, mano Eu, tipo, não consigo, cara Toda vez que eu olho ele Eu só, igualzinho, velho O Kiko, mano Não tem, não tem como, mano Ó, vou falar pra tu, tá ligado? Salvador, tu tem que representar nessa porra Tu tem que vir naquele modelete, tá ligado? Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano Eu vi as mina em cima A festa, as droga, as festa, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com treze começou a usar Com quinze a vender Não tem nada a perder Então vai para aqui Dezoito anos, cinco, sete Preso sem viver Amigo de copo, teu ponte, pode, pá Vários amigão pra chamar pra Bate errado Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo, é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu grau e você aí privado Falando com os parentes através de carta Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada Essa eu fiz pra molecada Quem tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo Que a vida não é filme Essa eu fiz pra molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo Que a vida não é filme Certo? Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cacacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Nossa, olha o homem aí Olha o homem aí, chat Olha o homem aí Ele aparece e tá sentindo energia, mano O clima até muda Aqui embaixo aqui nós tem o Kiko Kiko tá bolado com a vida Mano, que isso Cara, o que eu falo desse som, rapaziada? Mano, não tem o que falar, mano Dá vontade de alugar o helicóptero, tá ligado? Botar uma caixa no talo e passar assim, ó Vários helicópteros escutando essa música Pro Brasil inteiro ouvir, mano Não tem como, mano Juntou o quarteto fantástico do funk, tá ligado? O Alok Acabou, cara Os caras é muito... Nossa, velho Tá aí, velho Cracolândia O Hariel, mano Que pra mim esse moleque é ouro, velho Tá ligado? Esse moleque é ouro, velho Ele é a motivação de muito menor Tá saindo da vida do crime E indo pra música, mano Então... Alok, mano Investindo nos games Ele mudou a vida de muita gente, tá ligado? O Kiko Esse cara é foda, velho Mano, todo mundo que tá aqui é foda, velho Então pra mim é o quarteto fantástico, velho Porque não esperam mais nada dela Talvez Seja ela Que espera algo de você Caralho, velho É isso, Alok Como vocês viram aí Reação bem interessante do Piozinho Em relação à música Cracolândia Tem muita gente comentando Sobre a sua reação e coisas do tipo Chamou muita atenção do público aí Porque eles sempre escutam e reagem Às músicas em live E mostra aí a reação extremamente positiva Relacionado à questão de Como que a música realmente toca todo mundo, tá ligado? E, mano, mais uma vez aí Piozinho também se sentindo meio com... O Piozinho também faz suas músicas, né? Faz as suas paradas Também cria seu conteúdo musical E automaticamente Consegue ver a música De uma forma diferente, tá ligado? Eu particularmente curti muito o som Como vocês sabem Eu já soltei minha reação aqui no canal Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo A opinião de vocês O que vocês acharam da música Vocês curtiram? Vocês gostaram? Expressem a sua opinião aqui embaixo O que vocês acharam da reação do Piozinho também Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é que o meu contato Pra divulgação Então se você quiser fazer react Stories e coisa do tipo Chama a gente no canal do e-mail Marcosensecontato ArrobaGmail.com Segundo link Meu canal de vlogs Lemborou? Então é nóis Tamo junto e até o próximo vídeo